Agora vamos virar. Opa! Olha que bom e lindo. Oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma receitinha. E hoje eu vou começar a minha receita fazendo um caramelo, ok? Então eu vou ligar a panela para aquecer um pouco. Aqui, como eu estou usando, pessoal, um fogão elétrico, eu vou deixar aqui numa potência boa, tá? Se fosse no fogão, uma gás também. Vocês poderiam deixar ali no alto, só até esquentar a panela, tá? Esquentou a panela, vocês podem deixar no fogo médio, certo? Não vou colocar, a princípio, o meu açúcar aqui dentro. Eu quero que a panela já comece a esquentar, certo? Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, que eu vou derreter dessa maneira. Se você quiser colocar todo o açúcar aqui dentro e já ir derretendo, a sua maneira, você pode, tá? Eu vou fazer dessa maneira porque eu acho que é mais fácil. Então, a princípio, eu vou colocar um pouco de açúcar aqui dentro, não muito. A minha panela já está aquecendo. Conforme esse açúcar vai derretendo, eu vou colocando mais açúcar, certo? Vou aumentar aqui mais um pouquinho o fogo. É a princípio, quando eu começar a ver derretendo aqui, aí eu vou colocar mais açúcar, tá? Depois que esse açúcar já estiver todo derretido na cor que eu vou mostrar para vocês, aí eu vou adicionar meia xícara de água quente, pessoal, água fervendo, tá? Só que assim, muito cuidado na hora de colocar água, certo? Porque é um processo que vocês podem se machucar e se queimar, dói bastante, tá? Então, ó, ela já começou o processo de derreter, ó. Só que assim, eu vou colocando o meu açúcar aos poucos, tá? Eu não quero colocar o meu açúcar todo de uma vez, não. Então, derreteu, eu vou colocar mais açúcar, certo? Começou a derreter, ó. Vou agora começar a dar uma leve baixadinha aqui, ó. Ela já está bem quente, a minha panela. Vou adicionando mais açúcar. Perceba que sempre açúcar aos poucos, pessoal, mesmo. Posso baixar aqui mais. Já vai derretendo. Vou sempre trazendo, ó, de fora, para dentro, tá? Dessa maneira eu acho mais fácil, porque vai derretendo o açúcar e ele não vai virando aquela pedra, tá? Mas isso, pessoal, é uma questão pessoal mesmo, tá? Se vocês acharem mais fácil fazer o outro processo, podem fazer também o outro processo, certo? Eu vou dando uma mexidinha aqui na panela. Então, pessoal, ó, derreteu todo o açúcar, ele já foi dando a cor de caramelo, certo? Nesse ponto aqui eu vou baixar bem o meu fogo, ou se vocês tiverem um pouco de receio, pode até desligar o fogo, tá? Eu vou adicionar água. Só que a água, pessoal, ela vai entrar aqui aos pouquinhos, ó, meia xícara de água quente, ó. A princípio eu não vou mexer. O meu fogo tá ligado, mas tá ligado bem baixinho mesmo. A princípio eu não vou começar a mexer. Vou adicionar mais água, tá? Cuidado com esse vapor, que esse vapor queima. Agora eu consigo adicionar o restante. Eu não vou mexer ainda, essa parte aqui, ó. O que que eu quero agora? Agora eu vou começar a mexer. Perceba que ficou bem, ó. Um pedaço que eu não consigo nem mexer ainda, não é, ó. Então eu vou tentando soltar essa parte aqui, tá, pessoal? Vou tentando soltar ela, ó. Aos pouquinhos, o açúcar. Tudo aqui é aos pouquinhos mesmo, pessoal. Vai, vai devagar. Dá certo. Cuidado pra vocês não se machucar, tá? Agora eu vou subir a... Porque eu baixei demais a temperatura aqui da minha panela, certo? Agora vamos mexer aqui, ó. Até dissolver todo o açúcar, tá? Dissolver o açúcar. O nosso caramelo já está pronto. Pronto, pessoal. Todo o açúcar, ó. Foi bem derretido. Certeza que tá aqui na borda e que ficou. Normalmente ele não derrete. A não ser que você fique aqui cozinhando e colocando mais água, certo? Mas normalmente ele não derrete, ó. Ficou assim, ó. É essa a calda que eu quero, tá? Agora eu vou desligar o fogo, certo? E vou passar essa calda para uma forma. Como se fosse uma forma de pudim, tá? Então aqui eu vou só dar uma leve espessada nesse calor, tá? Para passar essa calda. Esse caramelo, na verdade, né, pessoal? Para uma forma, tá? Eu gosto de dar um toquezinho nesse caramelo, tá? Aqui eu vou adicionar... Gente, é uma pitadinha de nada, tá? De sal. De nada mesmo, entendeu? Só vai realçar o sabor do caramelo, tá? Aqui ele não vai dar sabor, salgado, nada. Vai só realçar um pouquinho o caramelo, certo? Só para realçar. É uma pitadinha que não chega nem uma grama não, ok? É bem pouquinho. Agora, como já espessou um pouco o calor, eu vou transferir essa calda para uma forma, tá? Olha só. E vou esperar esse caramelo esfriar, certo? Eu não vou usar essa forma com esse caramelo quente. Ok? Então na hora que ele estiver frio, aí eu vou mostrar. Pode deixar assim mesmo, não precisa caramelar as bordas não, tá? Deixa assim mesmo, só no fundo, ok? Então quando eu tiver mais frio, eu mostro para vocês essa parte. Agora no liquidificador, eu vou colocar três ovos, tá? Três ovos inteiros. Não cheguei a tirar a película desses ovos, pessoal, mas quem quiser tirar, pode tirar, tá? Vou acrescentar aqui a mesma medida da lata de leite condensado, tá? Que é de 395 gramas de leite, ok? Leite UHT integral mesmo. Vou adicionar agora uma lata de leite condensado, de 395 gramas. Vou adicionar também 200 ml de leite de coco, tá? Se caso você não tenha o leite de coco e quer fazer essa receita, pode substituir a quantidade de leite de coco por leite, tá? Já fiz e deu certo. Só não fiz a substituição ainda do açúcar e do leite condensado, ok? Na verdade essa receita que eu conheço, ela não tem, quer dizer, não tinha na verdade leite condensado, né? Era somente açúcar e leite, não tinha leite condensado. Vou adicionar também 100 gramas de açúcar, tá? O açúcar aqui, pessoal, não vai deixar esse bolo muito doce. Vai só realmente realçar o sabor do leite condensado, certo? Vou colocar também aqui, pessoal, 40 gramas de manteiga, tá? Eu estou usando manteiga sem sal ou margarina sem sal. No mínimo, 80% de lipídio, certo? Vou deixar também na descrição do vídeo a quantidade em xícaras, ok? Agora eu vou bater, mas só que eu não quero bater muito não, tá? Eu vou bater só um pouquinho e ir na velocidade mais baixa que eu puder, certo? Depois de dois minutinhos batendo, eu vou continuar deixando ele na velocidade baixa, tá? Se o seu liquidificador tiver uma velocidade que for mais alta do que essa, então vocês tentam bater em menos tempo, ok? E vou adicionar agora 190 gramas de farinha de trigo. Então, vamos lá. Pronto, o estourou, é o suficiente, certo? Agora eu vou passar para a nossa forma. A minha forma, com o meu caramelo, já está fria, tá, pessoal? Ó, bem fria, tá bem densa a calda, certo? Enquanto você espera essa forma esfriar, você já coloca o seu forno para ir aquecendo em 180 graus, ok? Agora eu vou adicionar a essa calda 100 gramas de coco ralado, tá? Aqui eu estou usando coco ralado em flocos. Eu acho que fica mais bonito, tá, pessoal? Ainda não fiz com fino não, ok? Sempre fiz com esse coco em flocos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui de perto, que é esse daqui, ó, esse mais granuladozinho. Então eu vou colocar aqui por cima do caramelo, ok? Espalhar bem, certo? Na verdade, eu estou fazendo um bolo cocada, mas eu estou usando a massa do bolo que eu conheço como bolo mole, tá? Ou bolo mole, ou bolo pega marido, meu filho fala que é bolo ou pega filho. Então já tem até outro nome aqui em casa. Então, vamos colocar aqui. Vou dar uma leve apertadinha, só para que ele fique mais próximo da calda, tá? E aqui eu vou adicionar agora a nossa massa do bolo, certo? Cuidado, pessoal. Eu vou adicionar essa massa do bolo aqui, caindo aqui no centro da forma, para ir espalhando por igual, tá? Porque como ela é mais líquida, o que é que pode acontecer? A massa penetrar aqui na calda e a calda subir, certo? Quando a calda sobe, ela acaba até entrando assim para dentro do bolo. Não que seja ruim, tá? Mas eu prefiro quando essa calda fica sempre no fundo mesmo, ok? Então vamos lá. Vou despejar agora aqui, ó. Bem devagar, que eu quero que ela escorra sobre o coco, tá? Eu não quero que ela vá para o fundo. Agora eu vou retirar um pouco desse líquido que está aqui em cima, tá? E vou levar agora para o forno, ok? Vai ficar ali mais ou menos uns 45 a 50 minutos ou mais, dependendo do teu forno, ok? Então eu vou levar ao forno. Prontinho, pessoal. O nosso bolo está assado, certo? Eu esqueci de falar para vocês que tem que untar a forma. E eu acabei até esquecendo de untar. Mas o bolo deu certo, tá? Vai desenformar. Legal, ó. Eu passo uma faca em volta do meu bolo, ok? Ou uma faca ou uma espátula, ó. Em volta do meu bolo, sentido a forma, certo? Para me certificar que ele realmente soltou. E eu gosto também de olhar a cor do bolo aqui na lateral, entendeu? Se eu quero um bolo mais moreninho, eu vou deixar ele mais tempo no forno. O nosso bolo ficou em torno de 1 hora e 10 minutos no forno. Ele estava menos de 180, não chegou a 180 graus, ok? E eu gosto de tirar olhando pela lateral do bolo. Se eu enfiar um palito aqui e retirar, ele vai sair um pouquinho úmido, certo? Porque não é um bolo fofo. É um bolo mais mole, entendeu? Então ele vai sair úmido, porque já é uma característica do bolo. Se você deixar assar muito, talvez ele fique mais durinho, tá? Então não vai perder um pouco dessa característica aí do bolo mole, certo? Agora eu vou deixar ele esfriar. Tô até salivando. Agora eu vou deixar ele esfriar, ok? E quando ele estiver frio, aí eu volto e desenformo junto com vocês, ok? Então, pessoal, o bolo, ele está quase frio, tá? Eu coloco a mão na forno e ainda sinto um pouco morninho. Ele vai demorar um pouquinho pra poder esfriar, porque a gente usou o caramelo no fundo da forma, certo? Me certifico que ele está todo solto, passando a faquinha aqui na lateral, tá? A faquinha passando bem. Aqui também tem o centro, tá? Só certificando mesmo que vai estar todo soltinho. Agora vamos virar. Opa! Olha que bolo lindo, pessoal. Fica um restinho aqui na forma, tá, ó? Mas aí agora é só colocar aqui em cima do bolo, tá, pessoal? Onde ficou, ó? Olha que bolo lindo, pessoal. É um bolo cocada, mas a massa é... Não sei como que você vai chamar na sua região, tá? Pega marido, bolo mole, bolo de leite, não sei como que você chama aí na sua região, tá? Mas é um bolo muito, muito lindo mesmo, né? Nossa, e é uma delícia. O cheiro, vocês não têm noção do que é isso. E agora vamos tirar um pedaço desse bolo, pessoal, que é maravilhoso. Vocês vão ver. É só você fazer essa receita que vocês não vão se arrepender, não. Olha que bolo lindo, pessoal. Olha que fatia linda de bolo. Nossa, ficou lindo, ficou perfeito, maravilhoso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, tá? Foi feita com muito, muito carinho para vocês. E para quem está chegando agora no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. E até a próxima, pessoal.